Música Boa noite, amostras coletadas durante o festival do açaí deste ano em Feijó comprovam que parte do produto vendido durante a festa estava contaminada pelo protozoário que causa a doença de chagas. Para a Secretaria Estadual de Saúde o caso foi isolado. Medidas principalmente de manuseio e higienização serão intensificadas a partir de agora. No dia 18 de julho em Feijó, 13 membros da mesma família estavam com a doença de chagas. Eles consumiram açaí contaminado com o protozoário do barbeiro. O besouro possivelmente tinha depositado fezes nos grãos. Aproveitando que Feijó organiza o festival do açaí, entre os dias 12 e 14 de agosto a Secretaria de Saúde coletou cinco amostras do produto vendido durante a festa. Na semana passada, chegou o resultado dos exames. Em todas as amostras havia contaminação do barbeiro. Antes de o governo divulgar os resultados, o parecer do laudo foi parar nas redes sociais. Nessa segunda-feira, a Secretaria de Saúde veio a público para falar dos exames e quais medidas serão tomadas. De acordo com o governo, o problema é que os produtores não estão limpando corretamente o açaí na hora de processar. Nessa quarta-feira, equipes da Saúde e da Secretaria de Produção vão até o município para capacitar os produtores quanto ao manuseio do produto. Uma responsabilidade que cada um produtor tem que ter. O fato é que nós não temos nenhum fato concretizado. Foi uma parcela pequena que nós identificamos. O açaí do Estado do Acre não tem problema. O açaí não tem problema nenhum. Você pode tomar à vontade. Agora, como qualquer produto, você tem que comer e adquirir ele em locais de higiene. Foi explicado que a fiscalização é de responsabilidade do Ministério da Agricultura. Mas como existe uma cadeia produtiva e de grande comercialização, o Estado vai atuar diretamente junto aos produtores. Apesar das amostras positivas, o governo do Estado declarou que as pessoas podem tomar tranquilamente o açaí do Acre, que é de primeira qualidade. Só que a partir de agora, acendeu a luz vermelha. Os produtores vão ter que trabalhar a higienização desses produtos. A técnica para a higienização é simples. O produtor deve pegar as sementes e colocar em água quente, em torno de 80 graus. 15 minutos depois, coloca água gelada. O choque térmico mata o protozoário causador da doença de Chagas, que pode levar a pessoa à morte. O governo quer começar um programa de pasteurização do açaí para acabar com esse tipo de contaminação. O Genival Rebouças, por exemplo, vende açaí no mercado Rio Branco. Ele mostra que limpa as sementes, tira as impurezas, lava com água quente e só depois coloca na máquina para vender o produto. Com essa fama aí, acabou. Aí a gente tem que tentar sobreviver, né? Não tem outro serviço, só tem esse. O governo quer evitar o desaceleramento do comércio do açaí, que além do grande consumo interno, também abastece mercado de outros estados. Só em Feijó, 250 produtores vivem dessa atividade. E a contaminação pode ter ocorrido em casos isolados. Por isso, todos que trabalham no manuseio do produto vão ter que se reciclar. Afinal, esse mercado é tão forte que muita gente não abre mão do açaí. Nunca senti nada do açaí e vou continuar consumindo ele. Até eu morrer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho